Então, eu resolvi fazer outro vídeo porque eu fiz maior salada. Eu começo em português, depois vou para o inglês. Então, aqui tem um guarda-roupinha legal, uma geladeirinha, a cama é boa, é queen, e ar-condicionado é bom. Vista? Não tem nenhuma vista. O meu marido falou que se pôr a cabeça aí para fora da janela, dá para ver um pouquinho da água, mas para quê, né? E o que eu achei engraçado aqui foi, eles ainda têm bidê, a bacia é diferente. Está vendo? É diferente, estranha, sei lá. E para apertar é aqui em cima, é bem alto. É alto assim, sabe? Estranho. E o chuveiro, eu acho que eles esqueceram que tinha que fazer chuveiro, aí espremeram ele aí no canto. Está meio estranho, mas está tudo bem. E eu ia falar outra coisa. Ah, as tomadas. Eu li no Google, quando eu estava para vir para cá, olha as tomadas. Aqui é três pontos, igual o nosso no Brasil, só que é direto, não é o nosso, o nosso é diferente, né? Mas a gente, às vezes, encontra... A gente encontra esses daqui antigos. Então, como a gente usa esse nos Estados Unidos, para a gente é beleza. Quando a gente vê isso, a gente está tranquilo, que dá para... Eu já coloquei o meu celular aqui. O coisinho, né? Para mim, olha. Lá a gente usa isso. Então, está ótimo. Então, é isso. Então, dessa vez, eu não misturei as línguas. Eu fiz tudo numa língua só. 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 Obrigado.